Muitos estudiosos alegam que o Jesus histórico falhou em suas profecias, especialmente ao anunciar que o reino de Deus estava próximo e que o Filho do Homem viria em seu reino antes que a geração de seus discípulos passasse. Eles argumentam que uma vez que Jesus nunca retornou conforme predito, ele teria falhado. No entanto, ao examinarmos as profecias de Jesus sob a luz da teoria flaviana, surge uma perspectiva diferente. Jesus pode não ter se referido a si mesmo como o Filho do Homem, mas a outra figura do primeiro século, Tito Flávio, o general romano que, sob as ordens de seu pai, Vespasiano, conquistou Jerusalém e destruiu o templo em 70 da Era Comum. A passagem de Mateus 21, 43, onde Jesus afirma que o reino de Deus seria retirado dos judeus e entregue a uma outra nação, sugere que o reino de Deus não era algo apenas espiritual, mas sim material e histórico. Jesus, ao proferir essa profecia, falava de uma mudança concreta de poder e domínio, algo que já havia acontecido. O reino de Deus, nesta interpretação, refere-se a Jerusalém, que foi dominada e destruída pelos romanos, cumprindo a profecia de que o reino seria tomado dos judeus e entregue a outro povo, os romanos da dinastia flaviana. Jesus prega que o reino de Deus estava próximo, Marcos 1, 15, e que os seus seguidores deveriam se arrepender, pois o tempo havia chegado, Mateus 4, 17. Estas declarações indicam uma expectativa iminente de um grande evento que mudaria o curso da história. Quando Jesus menciona que todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, Mateus 21, 44, ele está aludindo à destruição que os judeus sofreriam nas mãos dos romanos. A pedra pode ser vista como representando tanto Jesus quanto o poder de Roma, que esmagaria qualquer resistência judaica. A profecia de Jesus sobre o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, Mateus 24, 30, ganha um novo significado à luz do relato de José foi em Guerra dos Judeus. Em Mateus 24, 30, o autor diz, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Joséfo descreve um fenômeno em que carruagens e tropas de soldados foram vistas nas nuvens antes da destruição de Jerusalém. Joséfo em Guerra dos Judeus, livro 6, 5, diz, Apareceu um fenômeno prodigioso e incrível. Suponho que o relato dele pareça ser uma fábula, se não fosse relacionado por aqueles que o viam, e não foram os eventos que se seguiram de uma natureza tão considerável a ponto de merecer tais sinais. Pois, antes do pôr do sol, carruagens e tropas de soldados em suas armaduras eram vistas correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Essa visão pode ser interpretada como a chegada de Tito Flávio, o Filho do Homem profetizado por Jesus, que veio com poder e glória para julgar a Judéia. Tito, junto com seu pai Vespasiano e as legiões romanas, cumpriu essa profecia de maneira literal, sendo o agente do julgamento divino sobre Jerusalém. Portanto, se considerarmos que o autor dos Evangelhos estava escrevendo após os eventos de 70, podemos entender que Jesus não poderia ter falhado em suas profecias, pois o autor já sabia dos acontecimentos históricos. Assim, as palavras de Jesus foram ajustadas para se alinhar com a realidade da destruição de Jerusalém e a ascensão da dinastia Flaviana. Isso sugere que o Filho do Homem mencionado por Jesus não era ele próprio, mas Tito Flávio, que, como instrumento do julgamento de Deus, tomou posse do Reino de Deus, Jerusalém. A narrativa evangélica, então, foi construída para apresentar Jesus como um profeta infalível, cujas palavras se cumpriram com precisão. O Reino de Deus, segundo essa interpretação, é claramente material e se refere à cidade de Jerusalém, cujo controle foi transferido dos judeus para os romanos. A profecia de Jesus sobre a transferência do Reino foi, portanto, cumprida com a tomada de Jerusalém pela dinastia Flaviana, estabelecendo assim um vínculo direto entre as palavras de Jesus e os eventos históricos do primeiro século. Multiversal Flaviana Sob censura e salvo melhor juízo.